A rede CEMAT é a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica em todo o estado de Mato Grosso. Porém, o abastecimento da região nordeste do estado não está agradando os consumidores, devido às constantes quedas na rede elétrica que chegam de surpresa e vêm causando prejuízos a quem paga pelo serviço prestado. Os setores prejudicados não são poucos. O diretor de compra de gado da unidade do frigorífico JBS em Confresa revelou ao portal Agência da Notícia o valor da conta de energia elétrica paga à empresa fornecedora. É aproximadamente acima de 330 mil reais por mês que o JBS paga, que é exatamente o que nós íamos pagando com a empresa anterior. Ele ainda lamentou os prejuízos causados à companhia devido às constantes quedas que vêm ocorrendo. Nós tivemos uma demanda, tivemos um desgaste violento no frigorífico por falta de energia. Nós ficamos duas horas e tanto aqui sem energia. Isso aí nos causou um prejuízo violento, porque só material humano parado é 420, 430 funcionários parados. Além do abate, que paralisa tudo, paralisa o abate, eu tenho um X minuto para tirar os bois que estão na linha de abate. Que esses bois, dado um X minuto, que é o que o CIF, o Serviço de Inspeção Federal, atulera, que é por lei, e eles mandam tudo para a graxaria. Aí o prejuízo é total. Então, além disso daí, nós temos queima de computador direto, queima de motor. E esse problema é todo dia. Nós vemos esse dia a dia aqui nosso, é terrível. Como o senhor avalia o serviço de fornecimento da energia elétrica pela rede SEMAT na região norte-araguaia? Olha, se eu não sei as demais, mas se tiver mais ou menos como está a nós aqui, eu avalio muito mal, muito ruim. Porque não tem, e outra coisa, você não tem informação dessas coisas quando acontece. Você fica ligando, ligando, dá a impressão que tira o telefone do gancho, porque não passa informação para a gente. E você fica bem mais do que perdido com um problema desse aqui. Conforme encarregado geral da empresa de construções e pavimentação, o CEMEC, e do encarregado pelo setor de manutenção da empresa, os trabalhos ficam suspensos durante a queda de energia. E há momentos que é necessário dispensar funcionários. Inclusive ontem tivemos um grande transtorno, ontem, dia 22, do 3 de 2012, com uma interrupção não programada de energia, que gerou transtorno na nossa secagem de grão, com o quadro pessoal nosso de oficina, que 90% do pessoal de oficina, o mochelifado, tudo depende de energia. Só na oficina, só na oficina, eu acho que gira em torno aí de uns 4 a 5 mil reais. É o funcionário que deixa de fazer uma hora a mais, que você tem que liberar o pessoal. Ontem tivemos um problema com o ponto. O ponto de funcionário nosso, ele é a energia. Como faltou energia, ainda não tinha um sistema no break, para o ponto dos funcionários, ontem os funcionários não tiveram como bater o ponto. Porque ontem mesmo, aconteceu, não foi só ontem, vários dias vem acontecendo, é que não tem programação de parada. E você está com um serviço, por exemplo, no torno, e cai uma queda de energia, quebra a ferramenta, queima, motor que às vezes a energia volta, volta só com duas fases, o nosso motor às vezes, a maioria aqui é trifásico, aí o que acontece é que vai queimar aquele motor. Motor de compressor, de torno, esmeril, isso é tudo motor trifásico. Se volta só com duas fases, automaticamente vai queimar aquele motor. O prejuízo é grande, realmente o que o Geraldo falou aqui, estou acabando de confirmar, que realmente é muito prejuízo que ela tem tomado isso no último tempo. Agora, igual está secando o secador também, né? E lá também tem vários motores elétricos que é trifásico, e sempre o que acontece mais é isso, queimar motor. Outro setor prejudicado com as quedas frequentes do fornecimento de energia elétrica em Confresa é o setor de postos de combustíveis, que, de acordo com o gerente de um dos postos, chegam a ser de R$ 5 mil a cada duas horas sem energia. Não bastasse os prejuízos causados à classe empresarial da cidade, a prestação do serviço público ao produtor rural, através do INDEA, alguns serviços são feitos manualmente e que, segundo o fiscal de defesa agropecuária do órgão, gera demora no atendimento, devido o dispositivo de impressão ter sido danificado durante a última falha na transmissão de energia. Pois é, a gente está desde ontem, período da tarde, sem poder atender 100% o produtor rural de Confresa. Com a queda de energia ontem, foi queimada a impressora, a gente estava sem impressora reserva no momento e a gente está fazendo só o serviço essencial mesmo e toda a documentação que a gente faz aqui para frigorífico, transferência de propriedade, está sendo feito à mão. Isso, a gente tem o centro aqui, é Cuiabá, então até deslocar uma impressora de lá para cá, são serviços terceirizados do Estado, demora aí dois a três dias para chegar. O telefone gratuito da ouvidoria disponibilizado para registro de reclamações nem sempre é possível receber o atendimento no devido tempo. A agência da notícia entrou em contato com a ouvidoria da rede SEMAT através do telefone 0800 65 11 11. Porém, após aguardar 45 minutos no telefone e não ser atendido, nossa equipe desistiu de aguardar o atendimento. Em entrevista por telefone ao portal Agência da Notícia, na última sexta-feira, 23 de março, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, deputado José Riva, disse que irá encaminhar um ofício ao diretor-geral da SEMAT, cobrando melhoras no fornecimento de energia elétrica para a região norte-araguaia. a gente estar de patrocinada e o 역시 mudançamentos de 150 8�를 dimensão mais solideamente para a região norte-araguaia. Obrigado.